Um povo que quer acreditar de novo, que pode vencer, que fez por merecer, é mais do que torcer, é sobre mudar o jogo. E antes de botar a mão na taça, pôr a mão na massa, Brasil! E aí gente, tudo bom? Acho que só tava faltando eu, né? Trazer um tutorial da Copa. E aí eu fiz um tutorial de início pra não assustar ninguém, uma Copa mais glamurosa, uma coisa mais chique, mais fina. Pra você ir assistir seu jogo sem dar muita pinta, porque vai que o Brasil toma uma de novo, não é mesmo? Então antes de ir pro vídeo, já se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui, já deixa seu like, já me segue nas redes sociais, minha querida. A gente conversa tanto lá. E comenta aqui se você quer um tutorial depois, mais escandaloso, mais Copa do Mundo mesmo, tá? Vem pro vídeo. Eu fiz um super armengue pra vocês terem manos melhor, que eu tô com medo desse negócio despencar. Mas tá melhor? Me ajuda. Bom, eu resolvi fazer um tutorial bem fácil pra gente começar com essa make glamour, que é aquela make que a gente não fala exatamente o que? Brasil? A gente fala um Brasil disfarçado, porque o que? A gente não sabe pra onde esse Brasil vai. A gente não sabe se teremos mais um 7x1 na nossa vida, então a gente tá o que? Um pouco tímida. Então, vamos fazer um tutorial Copa Glamour pra você ir bonita, entendeu? Não dar muito na cara, sei lá, não passar muita vergonha. A paleta que eu vou usar, vocês obviamente não precisam ter a mesma, mas é parte do Brof, já viram 50 milhões de vezes essa paleta aqui. E é uma maquiagem, na verdade, que vocês só precisam ter tons metálicos, porque eu vou usar esse verde e o amarelo, tá vendo? O ouro velho e o verde da paleta, tá? Tô aqui com o Prime de Sombras da Tracta. Vou passar ele um pouquinho aqui na minha pálpebra. Não reparem que a minha sobrancelha está enorme. Eu não... Ih, eu não fiz o meu contorno de nariz. Ah! Preguiça. Eu não gosto muito desse primer. Eu acho que ele fixa bem, mas ele arranca um pouco o que tá embaixo. Mas é a vida. Tô cheia de catotas. Paciência. Então eu vou vir agora primeiro com o verde e vamos aqui, ó, no nosso côncavo. Agora eu vou pegar a minha aguinha Final Touch da Rinaldeia da Aroela. Muito mesmo. Vou molhar o pincel, ó. E vou pegar o dourado. Gente, o dourado fica parecendo uma pasta. Fica muito maravilhoso. Dá um saque. Agora, peraí, que eu vou colar o cílio. Já que a gente vai tacar, não se acaba. Praticamente acabou, querida. É isso aí. Vou botar o cílio e volto. Olha como a diferença de uma linha d'água feita com a outra, não. O olho fica meio assim. Ai, ai. Pra continuar, vou pegar aqui um lapisinho azul, que é nosso detalhe Brasil, mais Brasilzão também. Vou colocar ele na linha d'água, ele não tem marca. Vou colocar ele aqui, ó. Vou trazer ele até aqui na frente, tá? E aí, dessa mesma paleta, vou pegar esse marrom aqui, deles. E vou fazer a linha de marcha aqui. Vou traçar aqui a nossa linha dos cílios. Esse pincelzinho é ótimo pra isso. Ele é o A15 da Macrylan. Ó, muito bom esse pincel. Ele é assim, ó. Tô corretinha. Adoro. Agora eu vou pegar esse rímel. Esse aqui é o The Colossal Go Extreme da Mibilinho. Não sei se vende aqui. Eu comprei lá naquela... Na vez que fui pro Michelon. Não sei se tem no Brasil, meninas. E aí... Carcaquino. Uh! Veio muito. Meu Deus! Senhor Jesus amado. Esse rímel é muito potente. Uh! Meu Deus! Ele é muito, gente. Ele é muito preto. E ele dá muito volume. Eu chego e fico com medo dele. Morro de medo dele. Eita, tá piorando. Meu Deus do céu. Calma, desastre. Tá vendo? Minha filha, às vezes dá ruim. Às vezes dá muito ruim. Peraí. Vou tirar. Consegui tirar o excesso enquanto tá molhado. Ai, consegui. Glória a Deus. Pronto, já. Eu tô me achando tão estranha esse contor no nariz. Mas eu tô com preguiça de fazer. Paciência, meninas. Hoje vai ser sem. Porque eu já não tenho essa definição aqui, ó. E aí... Sem o contorno. Porque eu amo. Mas... De batom eu escolhi, primeiro, esse que eu amo muito. Que é o número 35 da Latica. E eu adoro ele. Muito. Ah! Não se eu gosto de nada. Como eu sei que ele é mate, ele vai secar. E eu queria que ele ficasse com essa carinha de... De molhadinho. Eu vou passar por cima dele o... Lip Glass Viva Glam Arena Grande 2. Esse aqui, ó. Da MAC. Que é um bafo também, viu? E é assim que fica o nosso tutorial Copa Glam. Pra você aí, bem menininha, curtir aí os primeiros jogos. Que a gente não sabe o que vai dar. A gente não dá muito na pinta de abestalhada, entendeu? Mas vai ter, tá? O tutorial Copa Final. Se o Brasil ficar indo bem, eu faço Copa, Copa, Copa mesmo. Enquanto isso, vamos ficar só no Copa Glam, tá? Pra gente não passar muita vergonha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de fazer todas aquelas coisas que eu já te pedi, de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal se você não for inscrito. De ativar o sininho aqui, pelo amor de Deus. É o que tá aqui embaixo, ó. Eu acho que agora eu acertei esse aqui. E me siga nas redes sociais, tá bom? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!